Olá pessoal, olá a todos. Hoje estou mostrando para vocês aqui o meu dia a dia. Hoje agora é a semana, domingo, hoje, né? Estou aqui fazendo por aqui, mostrando para vocês o meu dia a dia, minha comidinha. Vou fazer um terreno de batata, vou fazer meu feijãozinho, está muito gostoso. Hoje vou fazer moela e vou fazer minha farofa. Vou fazer o arroz também, né? Isso aqui é com gordura de porco, está muito gostoso a farofa, não é, Thaís? A Thaís hoje está aqui comigo, porque a minha filha no ano passado, ela não estava assim. Sinto muito saudade da minha filha. Quando a minha filha não está, esse é o meu braço direito. Em todos os momentos, ela está sempre comigo, né? Na hora que a gente vai filmar aqui, ali, aqui, é a Thaís. Thaís está aqui, Thaís está ali. Pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, hoje, minha comidinha é assim, tá, pessoal? Simples, tá? Não tem nada de frascura, não, tá? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês a comida já pronta, tá? Porque quando a minha coisinha é simples assim, eu não mostro muito, não. Quando a minha coisinha é diferente, eu começo do começo, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí o meu almoço, tá bom? Olá, pessoal. Meu almoço está pronto. Um almoço simples hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês um purê de batata. Coloquei, eu fiz diferente, eu coloquei cebolinha, cebola ralada, coloquei o leite, a manteiga, né? E a cebola ralada, tá? E coloquei salsinha, cebolinha. Vai ficar só aquele purê branco, né, Thaís? Uhum. Porque é um purê branco, sem nada, sem vida. Aí eu ralei cebola, ficou uma delícia, muito bom. Agora a gente vai almoçar, né? Já está na hora, né? Bom, vamos começar por aqui, né, filha? Não, vamos começar pelo arroz primeiro, né? Pessoal, é um almoço bem simples, de domingo. Nós não temos, assim, esse negócio de coisa assim, sabe? De estar arrumando, inventando muita coisa também, porque não dá para estar inventando. Vou pegar arroz e feijão primeiro aqui, filha. Então, esse é o meu simples almoço, mostrando para você. Uma farofa com linguiça, tá? Ó. Farofa com linguiça. Esse aqui é um purê de batata. É, purê de batata. Mas está muito bom, né? E aqui agora é a minha moela, né? Hoje é moela, porque eu gosto muito de comer moela. A minha filha não gostava, né, Thaís? Agora eu gosto, né, filha? Agora eu gosto. Depois que ela viu o que ela comeu no colégio, olha só que delícia. Ai, meu Deus do céu. Isso está bom demais, né? Aí, ó, mostrando para vocês um pouquinho da minha vida na roça. Eu vou... Lógico que eu não vou comer agora, porque tem visita hoje na casa, né? Nós já recebemos visita. E a gente ainda vai orar pela comida, né? Todos vão almoçar agora. E vão almoçar aqui, tem um azeitezinho. E tem essas maravilhas, né? De roça. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Mostrando para vocês que fica muito bom a minha comida. Pena que vocês não podem estar aqui para almoçar com o meu, tá? Esse ofereço para todos vocês, esse prato maravilhoso aqui no dia moço. Meu simples almoço de hoje. Oferecendo para todos vocês. Um beijo para todos. E continua lá. Me seguindo, deixando seu joinha, seu like. Que vai me ajudar muito mesmo, tá? Vai me ajudar muito mesmo. Um beijo para todos, tá? Eu vou botar um suco aqui, né? Tem um suco. Comei, tem um suco aqui, pessoal? Ó. E a gente dá um jeito para tudo, né? Ó. Maravilhoso. Então, aqui, esse almoço eu ofereço para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Gratidão a todos. Um domingo abençoado para todos. Muito obrigada, tá bom? Um domingo abençoado para todos vocês. Um domingo abençoado.